Música Como é bom te ver Toma, sou eu Está tudo bem? Por que ele fugiu de você? Me diz você Por que, Eva? Você fala como se a culpa fosse só minha Você também comeu do fruto Mas quem me convenceu? Quem conversou com essa ideia maldita? A perpente Foi A perpente A perpente A perpente A perpente